Correr riscos é um ato de coragem, uma ação que exige bravura e constância das pessoas. Costuma-se chamar de loucos, os corajosos. Porém, com o planejamento correto e os devidos cálculos e compreensões, você consegue alcançar o melhor dos sentimentos, a total sensação de liberdade. Apenas um slackline e dois balões. Para muitos, um sonho impossível. Para outros, um estilo de vida.